Há tempo, muito tempo que eu estou em longe de casa E nessas ilhas cheia de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvir dizer no barco da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tem falado uma mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara aqui, trançado à noite Muda a mão de azul Me diz, aqui, vai só Na América do Sul Que os nossos irmãos esperam No coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro e eu Certão, olha, eu concordo E bem-vindo do estrangeiro O filho tem um saudade Com um sábio brasileiro De alguém só se eu cismar Leste de minha rua Como meu atendistante Quando eu me desapareci Ela arranjou um amante Minha nova tristeza linda Mas eu sou estudante Da vida que eu quero dar Ei! Ei! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.